Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre alguns projetos importantes aprovados pela Câmara Municipal nas últimas semanas. O nosso entrevistado é presidente da Câmara, vereador Jairo Itamira do PL. Vereador, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado, Diego, e obrigado a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, especialmente nesse momento de pandemia, um momento muito triste, mas que nós temos que continuar a nossa vida e isso é um prazer muito grande a gente estar discutindo esses assuntos. O vereador, inclusive, está na rua, a gente pode perceber que ele nos atendeu durante o compromisso que ele tinha, está na rua, por isso que ele está usando máscara, nós estamos aqui na redação, na salinha da Folha, só estou eu e a produtora Caório, com distanciamento, portanto, por isso que nós estamos aqui sem máscara, nós estamos devidamente higienizados. Vereador, falando primeiro do Profis, que é um programa de regularização fiscal, que estimula aquelas pessoas, os comprimentos que estão com déficits atrasados com a Prefeitura, a regularizar suas situações. O Profis tinha sido aprovado já pela Câmara e, na semana passada, a Câmara aprovou algumas emendas importantes, como, por exemplo, o parcelamento, a possibilidade de se parcelar as dívidas até 2022. Eu queria que o senhor comentasse esse projeto da aprovação dessas emendas. Bom, nós temos o projeto, que é do Executivo, onde ele pode regularizar esses débitos que estavam sendo, anteriormente, sendo cobrados. E, de acordo com essa dificuldade, até, em relação à pandemia, isso trouxe algumas dificuldades, alguns contribuintes. Isso pode ter afetado também, indiretamente, os caixas da receita da Prefeitura. Então, esse Profis veio para dar um alento para esses devedores que, por causa da pandemia, podem ter essa dificuldade e também por caixa da Prefeitura de também cobrar aquele devedor que estava antigamente, não tiveram oportunidades no Profis anteriores, de poder estar aderindo nessa regularização das dívidas perante a Prefeitura. A gestão de Marcelo Brinati, desde o primeiro mandato, tem adotado, com certa frequência, o Profis. Tem aqueles que acreditam que é uma possibilidade de quem está em dívida com a Prefeitura fazer a sua negociação, mas também tem aqueles que dizem que é um benefício que se dá ao mal pagador. Como é que o senhor vê essa discussão, vereador? É, na verdade, assim, se a gente olhar para o lado do mal pagador, nós temos que olhar que, assim, nem todos são assim. Eu olho a oportunidade porque nem todos os anos ele pode acontecer o Profis de poder estar dando essa oportunidade para os devedores. Então, aquele mal pagador que espera isso, eu acredito que ele pode não ter o Profis e pode ficar com a dívida ativa e pode ser executado perante a própria justiça, né? Mas, olhando pelo lado de dificuldades momentâneas que acontecem dentro da sociedade, o Profis muitas vezes vem para ajudar, porque muitas vezes ele teve uma dificuldade durante esse período por causa da dificuldade da economia estar parada, por causa dos fechamentos, do lockdown, né? E também daqueles devedores que tiveram sua receita reduzida e que hoje podem ter a oportunidade de parcelar isso aí até o 2022. Então, também tem que se olhar por esse viés, né? O pagador que teve dificuldade por causa da pandemia, por causa de uma dificuldade momentânea, é de honrar os seus compromissos e que são bons pagadores. Então, é isso o Profis que vem para realmente tentar ajudar. Agora, pela emenda aprovada junto com o projeto, o parcelamento aumentou, né? De oito parcelas para os caras vinte, não é isso? Isso, nós tivemos aí, até por nossa autoria, né? Nós tivemos a autoria de alguns vereadores e eu fui um deles, que eu acredito muito que a oportunidade de parcelamento seria só até 2021, ele poderia ainda, com a pandemia em andamento, ele ainda poderia ter essa dificuldade. Então, eu acho que ele poderia se estender com a entrada das vacinas e também já tendo um cenário mais positivo no futuro, a médio prazo, eu acho que isso aí poderia melhorar o Profis que se estendesse até 2022, até porque não ocorresse esse ano e depois o ano que vem também um Profis, novamente um Profis, e se essa pandemia perdurar até o final do ano. Então, a gente tem que também prever isso aí e por isso que nós fizemos a emenda e foi aprovado pelos vereadores e hoje já está em andamento essa modalidade até 2022. Bom, vereador, um outro projeto importante aprovado em primeiro turno, na última terça-feira pela Câmara, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que rege o orçamento do município para o próximo ano. A estimatura é de R$ 2,3 bilhões de reais entre receitas e despesas e um valor 3% superior à LDO de 2021. Vereador, queria que você comentasse a importância da LDO, que se explicasse para os deputadores o porquê da aprovação e porquê da importância de já ter um planejamento. Isso até, Diego, me surpreendeu até esse aumento da receita, na verdade, diante de uma pandemia. Quando a gente tem a expectativa que a situação econômica do país, de um modo geral, está sendo afetada por causa da pandemia, com as diminuições das vendas, fechamentos, isso até nos surpreendeu. Mas a explicação da Prefeitura é que houve um repasse do governo federal tentando minimizar essas perdas que ocorreram do ICMS, ISS, todas as receitas provenientes de outros entes, governo estadual e governo federal. E o governo federal enviou um certo valor que não cumpriu em totalidade todo o valor do orçamento, mas ele já supriu de um modo que possa minimizar essa situação. E também com o PROFIS anterior e também com a entrada de alguns recebimentos de dívidas anteriores, isso também melhorou a projeção dessa economia. Isso também teve algumas melhorias, estamos vendo algumas melhorias já a nível de empregos, de empresas que estão abrindo novas oportunidades, algumas empresas que vieram para Londrina, apesar da perda de algumas. Mas isso tudo nos fez que teve essa surpresa dessa LDO, essa Lei de Diretivos Orçamentários de 2,3 bilhões. E para a gente que está em Londrina, a gente fica com um sinal muito positivo, olhando o próprio orçamento da cidade de Londrina, vendo que mesmo com todas as dificuldades, a cidade está se evoluindo, crescendo economicamente. Então quer dizer que o trabalho está começando a fluir e está dando resultado da atração de novos investimentos, na conservação dos empregos que já existem aqui e deixando uma cidade mais bonita para a atração de pessoas de fora olharem a cidade como uma cidade de potencial muito grande, não só em termos de tecnologia, mas em termos de atração de novos investimentos e também a ampliação de algumas indústrias que já estão aqui. Acho que isso é um fator muito positivo para todos nós, com essa LDO sendo aprovada com 2,3 bilhões de reais. É importante que a Câmara, cumprindo o seu papel, fiscalize, fiscalize sobretudo, né, vereador, a aplicação correta, principalmente dos recursos que a Prefeitura vier à infraestrutura aí na própria cidade, né? Sim, é claro, porque nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que atende todos aqueles requisitos básicos que são provenientes da Constituição Federal e também de tudo que está sendo gasto na cidade. Eu acho que isso é importante, a Câmara sempre está vigilante, buscando sempre as informações, né, e apesar da pandemia ter, estarmos em andamento, é os gastos que são feitos na saúde, em relação até ao combate à pandemia, né, e tudo aquilo que está sendo gasto em relação aos outros setores, né, principalmente aquilo que são artigos da Constituição, que seria na educação e na saúde, que são constitucionais, esse índice de gasto que pode ser feito pelo município. Então, agora nós estamos aguardando alguma, parece que existe o prazo para algumas emendas, né, que vão ocorrer, aí depois disso a gente, é um prazo regimental, então nós temos que acolher e depois disso a gente votar em segundo turno. Doutor, mais duas perguntas para a gente encerrar. A Câmara está procurando uma sede provisória até que se comecem as obras de reforma do crédito virtual, né, o crédito onde funciona a Câmara, como se é possível. Como é que está essa negociação? Tem algumas áreas que a Prefeitura e a Câmara teriam interesse, mas a União ou não quis ceder, ou também imóveis que estavam aí numa situação meio degradante, por exemplo, ali no aeroporto, né, próximo ali à Avenida do Café, tem imóveis da União ali. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que está essa situação? Isso, nós temos um fundo que tem esse recolhimento da sobra de caixa da... de todas as gestões desde 2009. Então, desde 2009 está sendo recolhido um valor que é sobra de caixa para esse fundo e nós temos um valor que está recolhido nesse fundo que poderia fazer essa reforma. É um imóvel de mais de 40 anos, nós somos já interditados pelo bombeiro em algumas situações que não podem mais ter a funcionabilidade. Nós estamos com um problema do setor elétrico que pode afetar em qualquer momento um acidente que possa ocasionar em alguma grave situação na Câmara. Nós estamos com uma situação do telhado que é muito antigo, que está sendo prejudicado com até gotejamento em cima de computadores, né. Os pisos nossos são todos ainda inflamáveis na época antiga, né. E aí, depois disso, nós começamos a procurar lugares que possam ser disponíveis para, enquanto tiver essa obra de reforma, a gente poder utilizar. Mas é um período de quase dois anos de reforma que prevista, né. Só que os lugares que nós estamos buscando para ser disponível são lugares que seriam dispostos gratuitamente, sem ônus, para a Câmara. Só que está muito difícil de encontrar por causa da estrutura que nós temos na Câmara. São mais de 3 mil metros que nós temos de área construída lá. E isso tem sido muito difícil a gente encontrar um local exclusivo. Nós procuramos esses imóveis da União. São três conjuntos de prédios que ficam ali, perto do aeroporto. Só que aí nós fomos até Brasília. Existe ainda uma tramitação lá no patrimônio da União. Aí nós começamos a conversar com eles. Só que existia também uma dificuldade de órgãos da União, que é o IBAMA e o INSS, que também estão sem lugares para se estabelecerem. Então, eles relataram lá que, tendo a oportunidade de relocar esses órgãos para outros lugares, eles poderiam disponibilizar para a gente. Só que também a União não tinha lugares. Então, eles disponibilizam para a gente os três. Três prédios que existem lá, um, ele destinou para a gente. Que não daria para ocupar a Câmara lá numa totalidade. Então, mesmo assim, foi muito proveitoso essa visita, porque nós já requeremos esse imóvel também para a Prefeitura ser utilizado com uma UBS, a própria sede da guarda, que nós pagamos locação hoje. Qualquer órgão da educação podendo fazer a utilização desse imóvel, que vai ser disponibilizado para a Prefeitura de Londrina gratuitamente. Então, isso também foi muito proveitoso para todos nós nessa viagem que nós fizemos para Brasília. É, nós temos uma previsão que hoje, eu fico até conversando, estou conversando com o pessoal que fez o orçamento, que são órgãos da Prefeitura, nós pedimos apoio e parceria da Prefeitura, porque nós não temos engenheiros, todo o setor técnico para fazer toda essa base de orçamento e essa projeção também de fiscalização da obra de uma reforma. Isso foi feito ano passado, esse orçamento, e de acordo com a própria notícia, que são vinculados em todos os órgãos de comunicação, os materiais de construção, eles subiram assustadoramente. Então, nós temos que rever, até uma reunião que nós vamos fazer logo mais com o pessoal da engenharia, da Prefeitura, para a gente ver se esse orçamento que foi feito, ele já não vai ter que ser adaptado para o momento atual. Então, foi feito ano passado, nós já estamos no mês de maio, começando junho, então esses seis meses teve muitas alterações nos valores dos materiais, que isso eu pedi para fazer uma revisão, caso haja a licitação, não seja deserta, a gente fica, já tem que rever depois dessa licitação, essa fase orçamentária dessa reforma. Primeiro, agora é para a gente encerrar a câmara do senhor. O senhor está na sua terceira legislatura, agora que não fez bem a câmera, dois dos poucos vereadores reeleitos. Vamos lembrar que na legislatura passada, a câmera pegou muitos problemas, dois vereadores denunciados por supostos esquemas de corrupção na Operação 0-3, um vereador cassado, no caso, já que é deputado de quebrar a boca aberta, os dois vereadores denunciados, Mário Takahashi e Rony Alves, não se reelegeram. Qual é a perspectiva que o senhor tem dessa legislatura, já que o senhor preside atualmente a casa? Eu espero responder à sociedade com muita tranquilidade, muito trabalho, e demonstrando a câmara com muita transparência. Eu acho que isso é importante, a gente está sempre mostrando à sociedade a transparência da câmara, mostrando todo o trabalho que cada vereador faz, e também a câmara faz, perante os problemas que nós encontramos na cidade de Londrina. Esperamos muito esse compartilhamento e também que a discussão seja ampla, sabe? Esperamos que todos os órgãos de empresas estejam junto com a gente, também buscando as soluções e também encontrando os problemas para a gente também discutir dentro da câmara a fiscalização, a concretização e também o acompanhamento de tudo o que acontece na cidade. É fato dos que aconteceram no passado, espero que a câmara esteja tranquila e aberta para a gente poder responder à sociedade que já mudou-se isso aí, essa concepção. Espero muito que a gente consiga realmente mostrar à sociedade que a câmara faz parte de um dos órgãos importantes da cidade, além do executivo e judiciário, na participação do crescimento. Nós que representamos as famílias, queremos que amanhã Londrina seja melhor do que hoje. E esperamos muito contribuir para que as novas gerações da política, eles possam mostrar à sociedade que o trabalho está aí. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar para que a cidade cresça, desenvolva e seja um futuro melhor para os nossos filhos. Obrigado, Jardim Tamura. Muito obrigado pela sua participação no Folê de Entrevista. Agradeço muito, Diego. Espero muito que estejamos sempre discutindo os problemas da cidade e espero muito estar junto com vocês novamente em próximas discussões. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá. Eu aguardo você para o próximo programa. Eu aguardo você para o próximo programa.